Olá, meu nome é Diego, eu sou professor de educação física e se você não faz atividade física, você vai começar a fazer depois desse vídeo porque senão eu vou ir na sua casa mas o vídeo de hoje tem matemática, envolve matemática então você tem medinho de matemática, não gosta de matemática já deixa o seu like, comenta um coraçãozinho aí alguma coisa que você queira comentar e some daqui então mas manda o vídeo pra um amigo antes, né? porque daí alguém substitui você você não vai ver o vídeo, mas alguém vai ver e vai conseguir melhorar na vida, né? Já que você não Não precisa cortar o carro e tá preguiça Ah, você pode sacar? Cheguei tomando leite Causar Causar Oi, nossa, tá uma luz boa, né? Tô fazendo uma sombraça aqui embaixo porque a luz tá vindo de cima mas eu não vou corrigir essa luz não, porque hoje é domingo à noite domingo à noite é dia de gravar o quê? O único vídeo que a gente grava de domingo à noite nesta residência chama Goiaba Sincerão Os vídeos nessa casa são gravados a Daphne pode confirmar pra mim de segunda a sexta em horário comercial E aí você grava o Sincerão de domingo pra ficar bem magoado É, exatamente Hoje nós temos um atenuante aqui, Daphne que o vídeo tá sendo gravado depois de São Paulo voltar a ganhar clássico o que deixa o ambiente mais leve Mais ou menos, né? Porque ganhou contra o meu time Então, ok, voltamos ao ambiente vai ficar pesado de novo O vídeo de hoje envolve matemática Certo, Zen, não vou te dar atenção agora A Zen, ela tá achando que essa caneta aqui ela é um laser que é esse aqui A chora tá loucaça com laser Aqui o laser Vai ficar louca É o seguinte, eu queria falar sobre essas pessoas que não têm tempo pra fazer exercício ou seja, pessoas mentirosas Então eu vou fazer uma conta aqui bem rápida com vocês Hoje, esse Guiaba Sincero não vai ser baseado em perguntas não, vai ser baseado em um comentário que eu recebo mais do que todos já na minha vida inteira que é o seguinte Eu não tenho tempo de fazer exercício A minha resposta pra esse tipo de objeção é você tem tempo porque a gente todo dia acorda e tem 24 horas pra escolher o que a gente vai fazer da nossa vida Geralmente, nós assalariados nós classe média nós que não vivemos de renda nós temos que levantar o nosso bumbum da cama e fazer atividades pra ter o nosso sustento pra gente poder comprar coisas e sobreviver Certo, Daphne? Correto Então eu perdoo você que como nós precisa passar o dia tarifado com outras coisas pra acumular esse dinheiro Inclusive aqui no canal tem um quadro novo que chama Saúde na Pobreza que tem dois vídeos já que você pode assistir eu vou deixar aqui em cima no card mas o fato de eu aliviar você porque eu sei das suas agruras não quer dizer que eu te perdoe pelo fato de você não fazer atividade física agruras agruras é uma palavra suave não, eu não duvido que seja uma palavra não é uma palavra difícil quando eu era criança eu fazia duas coisas li o dicionário eu li o dicionário e eu fazia contas porque meu pai é matemático o fato de meu pai ser matemático fez com que eu gostasse de matemática na escola? não mas pelo menos eu não tinha medo da matemática porque a matemática ela aparecia em mais lugares pra mim do que para as outras crianças meus coleguinhas então vamos fazer uma conta aqui para você todo dia, certo? concordamos que o dia tem 24 horas eu não estou fazendo a menor questão de escrever bonitinho porque é domingo à noite 24 horas se você aprendeu na escola a multiplicar 24 vezes 60 minutos dá um total Daphne de 1440 minutos ok isso você tem por dia todo dia tem 1440 minutos todo dia o que o tio Goiaba pede pra você fazer? 30 minutos certo? só 30 eu peço pra você não peço isso peço isso vamos contextualizar sabe quanto dá isso em porcentagem? sabe fazer porcentagem? sim, regra de três 1440 é igual a 100 e 30 é igual a x você faz essa continha e se multiplica você vai ter 2% 30 minutos de atividade física equivale a 2% do seu dia então assim, você está tarefado, você tem muitas coisas pra fazer só que a gente escolhe como faz as coisas na vida como? priorizando então você vai ver as coisas que você acha que são mais importantes na sua vida que eu até entendo que não sejam as mesmas que eu acho importante que são um problema seu às vezes você faz escolhas erradas é importante que você saiba disso também eu já fiz muitas escolhas erradas na minha vida uma das grandes escolhas erradas que eu fiz na minha vida foi não gravar essa porcaria desse vídeo antes porque tem gente que já podia estar fazendo atividade física sentindo muito mais culpada mas vamos ver se a gente consegue deixar essa pessoa culpada nunca é tarde e eu entendo que você, a essa altura do campeonato tenha várias prioridades que você possa preferir ao invés de fazer atividade física mas aí é que está o problema nessa sua vida se você não gosta de uma atividade física o suficiente pra gastar 2% porcarias do seu tempo com ela é porque você não achou uma porcaria de uma atividade física que você goste, que você ame sabe por quê? porque você tem preguiça de procurar não trabalhamos com preguiça não trabalhamos com preguiça então assim, você pode ter filho, você pode trabalhar você pode fazer tudo e ocupar a sua agenda do jeito mais honesto possível se você não cuida da sua saúde você tem uma chance grande de morrer mais cedo então gente que fala pra mim, fala ah, não faço atividade física porque eu tenho filho porque você tem filho é que você tem que cuidar da sua saúde pra passar mais anos da sua vida com o seu filho aí quando você tiver filho você vai ver o que é eu vou ver o que é agora todo mundo fala, nossa, você tem cachorro não é igual filho filho é muito maior sim, eu imagino que o sentimento de ter um filho seja muito maior do que ter cachorro agora eu já com cachorro já fico mais preocupado com a minha saúde porque eu quero viver bem pra poder brincar com eles durante os 15 anos da vida deles até eles morrerem você imagina com um filho que vai viver 90 anos, 100 anos, sei lá vou querer viver o maior número de tempo possível com a pessoa do lado tem outra coisa também de repente você não tem nada disso, você não tem compromisso simplesmente você não faz atividade física e aí se você não acha que você na sua vida por você não merece gastar gastar é uma palavra complicada vou usar a palavra aqui que as pessoas gostam de usar parece que gastar é uma coisa ruim então você, se você não investe investe 2% do seu dia em fazer uma caminhada um pouco mais acelerada em fazer um alongamentinho, em fazer um treininho tabata, por exemplo, no seu quarto porque você não acha que 2% do seu dia vale a pena pra você diminuir chance de ter diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade, infarto, ansiedade, depressão sua vida realmente não deve estar legal você precisa de ajuda psicológica aí e aí eu recomendo que você procure um psicólogo porque a sua autoestima está muito baixa sabe uma coisa que melhora muito a autoestima? a atividade física veja você, está desanimado, tal, não sei o que vai fazer atividade física que provavelmente você vai colocar um pouquinho mais de endorfina, de serotonina aí no seu dia você vai ficar com uma sensação de bem-estar maior agora se você não se mexer vai ficar realmente muito difícil você ficar rodando a internet, rodando o Facebook buscando a próxima alternativa, a próxima pílula mágica a pílula da atividade física vou ficar esperando aquele teu amigo engraçadão postar aquele link de uma taça de vinho que vale a uma hora de academia por dia você está tocando despacito no Faustão aliás, falando em tabata aqui, Dafne quanto tempo dura um tabata? 4 minutos, 5 4 minutos 4 minutos dura um tabata quer ver em porcentagem quanto que é isso? saco andar, 4 minutos, tabatinha 0,3 1 terço de 1% do seu dia fazer um tabata de abdominal, aí endurecer a barriga é 1 terço de 1% do seu dia para de passar vergonha dizendo para os outros que você não tem tempo de fazer atividade física, tá? lembra que 10 minutinhos por vez está valendo segundo a Organização Mundial da Saúde então uma caminhada mais rápida que você der na hora do seu almoço você vai conseguir fazer atividade física você tem um espacinho em casa para fazer atividade física você tem um metro quadrado para fazer atividade física em casa tem espaço para você fazer flexão de braço, abdominal, agachamento fazer vários exercícios que a gente mostra aqui no canal então para de enrolar, vai num clínico geral vai num médico, pé e fala para ele vou começar a fazer exercício, me examina, vê se está tudo bem e começa, para de enrolar todos nós estamos ficando cada vez mais velhos e logo sua coluna vai doer, se é que já não dói daqui a pouco você vai fazer um teste no Facebook vai acabar passando os dados para esses sites de fake news vai fazer um teste no Facebook para ver a tua idade aí você vai ver que a tua idade é tipo 80 anos não era nem mais para você estar aguentando levantar da cadeira então comece a investir um tempinho em você, você merece quer dizer, você em si, não sei se você merece mas finge que você merece, investe logo e para de enrolar a galera falou que eu dei uma aliviada no primeiro Goiaba Sincerão que saiu que nossa, estava achando que ia ser mais bravo e tal, não sei o que sabe o que eu acho o pior jeito de ficar bravo, de dar uma bronca na pessoa? é dizer que está decepcionado então se você não faz atividade física saiba que eu estou profundamente decepcionado com você você próprio acha que você não merece 2% do seu próprio tempo isso é bem triste boa semana FILEF FILEF